Obrigado, Léo. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar contribuindo, de alguma forma, com o e-commerce no Brasil. Depois dessa introdução do Léo, gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês basicamente o que mudou no cenário tributário, especialmente em relação ao ICMS, e um dos pontos colocados aqui pelo e-commerce Brasil é como obter maior produtividade em relação a essas mudanças todas dentro das nossas companhias. Obviamente, o desafio é grande quando se olha pelo cenário econômico atual e um pouco mais agravado com a situação tributária. A gente sofreu uma mudança muito forte no final do ano, mas não foi só essa mudança. Nós tivemos, ao longo do ano de 2015, uma série de alterações, algumas específicas, outras nem tanto, mas que, de certa forma, certamente afetou, basicamente, quase todas as companhias de varejo do Brasil. O cenário tributário atual. Nós tivemos a tributação das receitas financeiras. Antes, a alíquota de piso que eu fiz nas receitas financeiras, zero, passou a ser 4,65. Isso, certamente, em algum de vocês, já deve ter sentido, e quanto maior a empresa, dependendo do tipo de segmento, vai sentir mais ainda. Fim das desonerações da lei do bem. A gente tem alguns segmentos que tinham alguns produtos desonerados para fins de PIS e COFINS, smartphones, tablets, alguns produtos de informática, desde que enquadrado nos requisitos determinados pela legislação, que era o tal do PPB. Uma das linhas que atua nesse segmento, uma das linhas que mais vendem hoje no Brasil. E tinha uma alíquota zero de PIS e COFINS, justamente para fomentar este segmento, justamente para fomentar o acesso de toda a sociedade às novas tecnologias, à internet, etc. e tinha um acordo com o governo, acordo este amparado pela legislação, que vigoraria até 31 de dezembro de 2018. Isso foi simplesmente revogado por meio de uma lei. Já existem uma série de discussões judiciais. Se algum dos senhores foi afetado em relação a isso, em boa acione o departamento jurídico, a área tributária, que tem uma discussão muito boa aí, e o judiciário já está se manifestando favoravelmente. Mas até que o assunto não se pacifique, temos mais 9,25 de PIS e COFINS sobre a venda desses produtos. Tivemos, de uma forma geral, um aumento na carga tributária do CMS. Quem atua na área tributária, na área fiscal, contábil, na área financeira, deve ter sentido isso. Muitos produtos tiveram suas alíquotas majoradas. Alguns incentivos pontuais que existiam, reduções de base, reduções de alíquotas, tiveram também essas reduções suprimidas pelos estados. Nós tivemos, em alguns estados, que existiam a redução de base de cálculo, por exemplo, para produtos de informática. No primeiro momento, a redução se dava de forma que a alíquota efetiva ficasse em 7%, em outros, 12%, e, depois, essas alíquotas foram restabelecidas à alíquota interna geral desses respectivos estados, na média, 18%. Quem comercializa também, pelo e-commerce, linha branca, sentiu isso em algumas localidades, aqui em São Paulo, principalmente. A redução de base de cálculo também foi suprimida. Isso representa, de uma forma significativa, aumento de carga tributária, de forma imediata. E aí, como o Léo muito bem colocou, nós tivemos a discussão da emenda 87 e seus reflexos. Convênio 93, regulamentação, criar uma sistemática diferente. Isso tudo, certamente, as empresas dos senhores devem ter demandado desenvolvimentos sistêmicos, contratação de assessorias, advogados, consultores, etc. Foi um transtorno. Para algumas empresas, ainda tem sido um transtorno, porque a situação não está equalizada, e temos aí uma certa insegurança em relação ao negócio, porque temos algumas ações diretas de inconstitucionalidade, tramitando, e que a gente não sabe ainda o que vai vir. Tivemos uma sinalização em relação às empresas do Simples, mas a empresa do Simples tinha uma certa peculiaridade, que as outras empresas que nos enquadram no Simples talvez não teriam, mas os argumentos para questionar, eles existem, são válidos, e estão na mão do Supremo. Enquanto isso, não podemos parar, pelo contrário, o cenário nos requer maiores vendas, e temos que seguir a vida. E, para seguir a vida e conseguir operacionalizar no Brasil todo, hoje, temos que adequar a Emenda 87 e as suas regulamentações. Esta emenda trouxe um problema grande. Ele não está sendo sentido, talvez, pelo fato de estar no início. Nós temos aí, basicamente, dois meses, o recolhimento do ICMS do mês de fevereiro está sendo agora, em março. Mas, com o passar do tempo, se as empresas não se atentarem, isso pode gerar um impacto de caixa altíssimo, que é o acúmulo de crédito de substituição tributária. Nós, Magazine Luiza, já estamos vivenciando, já estamos com a agenda marcada com o secretário de São Paulo. Colocamos isso em agosto do ano passado. Fomos, como a Câmara Enet e o Grupo do Léo, nós fomos pelo IDV ao CONFAS, fomos ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Indústria e Comércio, alertamos, colocamos sugestões, pedimos mais prazos, sugerimos alteração na redação da legislação, mas os governos, infelizmente, insistem em não ouvir o empresário brasileiro. Então, a dificuldade é enorme. E nós continuamos lutando. Uma hora, alguém vai ter que ouvir. E esse é um ponto muito crítico, que, no início, pode parecer pequeno, e depois ele pode se agravar, dependendo do tipo de operação e do tamanho da operação, se não conseguir gerar débito de CMS para compensar com esses créditos. E aí nós temos outros fatores. Aumento do imposto da energia elétrica, as obrigações acessórias, ECF, tudo isso cria um transtorno dentro das nossas empresas. E aí, especificamente em relação ao CMS. Nós tivemos a emenda 87. Antes da emenda, recolhíamos, normalmente, o tributo para o estado de origem, olhávamos a lei da carga tributária do estado de origem. Se a minha operação de e-commerce era de São Paulo para qualquer outro estado da federação, eu me preocupava simplesmente em cadastrar os produtos com base nas alíquotas de São Paulo, os parâmetros, etc. Após a emenda, passamos a ter que olhar especificamente para todos os produtos em todos os estados para os quais a gente está vendendo. Isso gera uma complexidade maior. Desenvolvimento sistêmico, área fiscal, área tributária, tem que aumentar, não tem jeito. E os riscos decorrentes dessas modificações que são, muitas vezes, descompassados. Os estados não têm um padrão de modificação. Cada um regulamenta de uma forma, cada um regulamenta de um jeito. E isso é muito complicado no Brasil. Quem vende de um lugar para todos os outros estados sabe o que eu estou dizendo. Então, a gente teve a alíquota interestadora na origem. O estado de destino começou a ter um pedacinho do CMS, que era a grande discussão, o grande anseio dos demais estados, principalmente da região norte e nordeste, que ele não via a cor desse CMS. Então, passou a ter um pouquinho desse CMS. E a gente teve aí, está no período de transição, 2016, o estado de origem ainda fica com um pedaço, 2017, outro pedaço, 2018 vai passando cada vez mais para o estado de origem, 2019 está equalizado, o estado de origem vai ficar com a alíquota interestadual, e o estado de destino vai ficar com o diferencial de alíquota. E aí, o contribuinte tem que continuar se virando para estar atendendo todas essas legislações. Além disso, nós tivemos, paralelamente, uma série de outras alterações que refletiram também na carga tributária. Majorações de MVAs, majoração de alíquota de CMS em praticamente todas as unidades da federação, revogação de vários incentivos, muitas vezes de forma indiscriminada, isso gera aumento de carga tributária novamente, insegurança jurídica, restabelecimento de alíquotas e bases de cálculo reduzidas, nós citamos aqui o exemplo dos produtos de informática, linha branca, afetação de regimes especiais negociados por meio de termos de acordo. Muitos de vocês se propuseram a investir em determinado estado, em determinada região, em determinada localidade, em troca, obtiveram algum tipo de incentivo para estar fomentando as suas atividades. Isso, obviamente, com essa alteração, esses regimes já foram reduzidos drasticamente. Segurança jurídica, mais uma vez, e até perda de investimento, talvez até necessidade de reavaliar a operação, o negócio naquela localidade. E aí nós tivemos mais um detalhezinho que é a instituição do Fundo de Combate à Pobreza, que ele afeta alguns produtos, mas alguns estados ainda estão regulamentando, mas Rio de Janeiro e Alagoas, isso está sendo mais evidente. Obrigado.